Música Nesta quinta-feira, dia 16 de julho, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza mais uma sessão plenária ordinária de maneira presencial no Plenário Coronel Valença. Desta vez, os vereadores estarão reunidos para votar o envio de duas homenagens, duas moções de congratulações, além de um requerimento que prorroga o prazo de uma comissão especial por mais 30 dias. Veja agora mais detalhes. Em discussão única e votação, o envio de moção de congratulação ao Laboratório de Análises Clínicas LabVida pelos 20 anos de atendimento na cidade. O autor desta proposição é o vereador João Chaves. A segunda moção é o supermercado Beltrame, pelo apoio prestado ao Banco de Alimentos de Santa Maria. A autoria é do vereador Manuel Badic. Por fim, os vereadores votam, se prorrogam por mais 30 dias, os trabalhos da comissão especial que analisa o projeto de lei complementar que regulamenta os procedimentos de aprovação de projetos, licenciamentos de construções novas, reformas, concessão de expedição de cartas de habitação e certidão de regularização das edificações localizadas em Santa Maria. Essas e outras discussões você acompanha ao vivo a partir das 10 da manhã, aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.